Beleza aí galera que acompanha o canal Garage 1001 Mais um vídeo novo aí se iniciando Estamos trazendo mais esse projeto aí pra você estar acompanhando Acompanhar o serviço que vai ter que ser feito aí Ligão aí ó, dá um salve aí Vai ser feita toda a funularia aí galera que tem que ser feita E aí Esse carro aqui galera que indicou pra nós aí Foi o José Polidor Que faz os polimentos pra nós aqui Ele faz polimento também Como ele é freelancer ele faz polimento nas oficinas Ele faz serviço numa oficina Que o rapaz tinha Tava com esse fusca lá pra resolver e tal Ele tinha um funileiro que fazia pra ele Acabou que o funileiro foi embora Não terminou o serviço E aí ele ficou amarrado lá com o fusca O chassi dele ele já fez, preparou tudo, pintou E aí Ficou a questão aí da funularia pra terminar E aí o José comentou né Da gente pra ele lá O Edu tem uma oficina aqui próximo do KM Ele mexe com Com os carros novos né Os carros mais novos E aí ele veio Pediu pra mim lá fazer o orçamento Fiz o orçamento pra ele E aí trouxe pra nós estar resolvendo aí Então Dá uma olhada aqui Nós vamos ter que resolver Pé de coluna foi soldado errado Ela já começou Rapaz tinha até passado uma massa aqui Por cima Sobra de massa Vamos ter que estar resolvendo isso daí Vamos estar melhorando o lado de lá O lado de lá tá bom A porta tá boa Tá abrindo e fechando Só que faltou uma Uma tirinha aqui Então vai ter que soldar ali Ficar legalzinho Dá uma olhada aqui Já foi trocado Rapaz tinha começado a fazer a funlaria Tá vendo ali Trocou essa parte aqui Provavelmente Aqui tem os pontos Dos dois lados tem os pontos E aí como ficou muito tempo parado Ele ficou um pouco oxidado assim Só que isso daí Se você passar um ferrox Dá uma preparada aí Uma mexida aí com ácido Aí ele já limpa a lata Como a gente só vai estar fazendo a funlaria aí Ainda tem partes pra estar raspando As partes do interno Tem que remover A entrada de porta Mas o Edu pediu pra gente Estar fazendo só a funlaria aí Foi o que ele fechou Ele tinha até os remendos Lateral aí pra fazer Tem algumas peças Pra trocar essa traseira aqui Ele queria trocar Essa lateral E a outra Aí eu aconselhei ele A estar entrando com a saia Traseira completa Aí já vai eliminar Tudo isso daí Foi comprado lá na My Car Galera Quem precisar aí De óleo de peça Marcelão Tá vendo como é que tá bem feio Vamos ter que estar resolvendo isso daí Tem um podrinho também E como eu falei O rapaz tinha cortado Pra fazer Mas não Não chegou a terminar Aqui o pé de coluna Desse lado Tem um podrinho aqui Então esse é o estado Que chegou pra nós Vamos estar desenrolando aí Conforme for fazendo o serviço Eu vou filmando aí Beleza? Guilherme tá aqui Agilizando as peças do blouse aqui Fisca vermelha Pra retomar na Brasília Beleza? Então vamos continuar Fazer o serviço aqui E já volto a filmar pra vocês Aqui na porta também Tem uma funilariazinha Galera Mas a porta é bem integral Tá vendo? Tem que raspar por dentro Não foi raspado Mas aí depois Da funilaria feita Aí vai voltar lá Pra oficina do Do Edu Pra ele tá Terminando de raspar Preparar e pintar Só vamos resolver A funilaria desse carro aqui Beleza? Então Vambora Aí galera Retomando aqui Já tirou o pé de coluna Pézinho de coluna Mal colocado aí Uma vez que ele soldado Ele só sai assim Na porrada mesmo Não dá pra usar Mas nem pra remendo Vai entrar o remendo novo Aqui Dá uma olhada aí Pra fechar Pra fechar Aí sem nem Passar uma lixa Pra Pra proteger Proteger não É limpar Pra proteger Tinha que passar Um preto vinílico Aí A oxidação Que já tava aqui Agora nós vamos ter que Tratar tudo isso daí Antes de fechar Certo? Isso aí que eu falo Pra vocês galera Dá uma Esse daqui É um caso a parte Mas tipo assim É o que tem por aí Nas oficinas aí Que o pessoal pega Pra fazer O serviço inteiro aí Por Oito mil Dez mil O serviço inteiro Se o serviço inteiro Não vai ser feito Por esse preço não A gente já passa o valor aqui Pra não ter surpresa Mesmo assim Às vezes aparece Uma coisa ou outra Que a gente faz Um orçamento Pra uma coisa Aí de repente O cliente quer Fazer alguma coisa Diferente aí Muda Mas tipo assim Eu tô dando um exemplo Que Às vezes o cara fala assim Pra eu fazer Seu carro aí É oito mil Eu te entrego Ele tudo pronto Como? Como que ele vai fazer Isso daí? Desmontar Fazer funlaria Preparar Pintar Montar Polir Vixe Tá vendo? Vamos aí Vamos desenrolar Esse Esse pé de coluna Aqui Deixar ele Do jeito que tem que ser Aí galera Retomando aqui Já rebati Tinha que rebater Acabei Amputando aí O pé de coluna Arranquei fora Tinha uma soldona Nervosa Aqui Aí resolvi Tirar ele Aqui Porque olha o trabalho Que ele deu Pra tirar Ele arrancou A lata Ali Agora eu vou ter Que fazer Uma latinha Pra colocar E tampar Esse furinho Aqui Aí vamos Tá entrando Com o pé de coluna Novo Certo? Fazer um serviço Direitinho Já limpei Aqui Passei a lixadeira Limpei Aqui Só A chapa Liza Só que ele tem Uma dobra O pé de coluna Ele vem com Uma dobra Pra você fazer Depois que você Solda tudo Direitinho Você faz A dobra E não tinha Nesse daqui Então agora Vamos ter Que fazer Uma latinha Aqui Pra na hora Que eu soldar O pé de coluna Ela parar Aqui E depois Eu dobrar Ela Pra ela Ficar Igual Essa daqui Se for Ver Ela tem Uma latinha Aqui Certo? Então Vou dar Continuação Aqui Já limpei Pra cá Já rebati Tudo Então Vamos dar Continuação Aqui Soldar Esse pé De coluna Soldar Essas partes Aí Tratar Pra ir Pra próxima Parte Já passei A lixadeira Já limpei A hora Que eu vou Trabalhar É isso Daí Mais uma Retomada Aí galera Tinha uns furinhos Aqui Do pé De coluna Externo Que foi Trocado Aqui Daqui Pra baixo E aí Eu acabei Tampando Os furinhos Aí Pra não Tampar Com massa Aí Depois E Vim Soldando Na latinha Aqui Que não Tinha Quem lembra Quem lembra Não Se estão Acompanhando O vídeo Vai Lembrar Que não Tinha Esse beiral Aí Agora Eu fiz Tá vendo Pra lata Do pé De coluna Aqui Daqui Pra fora É Onde Que ela Dobra Ela vai Dobrar Aqui Ela Abraça Igual Essa De cima Aqui A capa De fora Ela vem Vem Vindo Vem Abraça Ali Então Fiz a solda Por dentro Aí Fiz a solda A linha De que tinha Furo Tampei Vim soldando Aqui O interno Aqui Vem no cantinho Vou limpar Agora Esse Daí Devagar Você vai Ao longe Tamo Só Começando Aqui Beleza Então Trabalha Mais um Pouco Aí Aí Galera Retomando Aí O vídeo Aqui Da Funilaria Do Fusca Já fiz Bastante Coisa Aqui Galera Então Iniciei Filmando E tudo Mostrei O que tinha Que ser Feito Aqui Desse Lado Mostrei O recorte Tudo Olha O que ficou Aí Pé de coluna Já tá Ele tá Meio branco Porque eu passei O ferrox Tá vendo Pra proteger O sol Tá limpinho Beleza Aí Pézinho De coluna Fechei Os furinhos Ali Também Pra não Entrar Água Pé de coluna Aí Tá vendo Depois de pronto Aí pintado Calafetado Ninguém fala Que foi trocado O lado De lá Aqui Nessa parte Aqui Era toda Aberta Tá vendo Onde que tem Um L Aqui Não tinha Solda Nenhuma O pé De coluna Tava solto Então terminei De soldar Fiz A solda Aí Tá todo Soldadinho Já limpei Então a parte Interna Dos dois Pés de coluna Já tá Finalizada A parte De fora Aqui Tinha umas Partes Pra terminar De soldar Que tava Aberta Já soldei Já limpei Removi Toda a massa Que tinha Aqui A qualidade Do serviço Nossa É essa Daí Galera Tá vendo Ó o pezinho De coluna Como é que foi Trocado Ele não é Desnivelado Aquele pé De coluna Que chega Aqui embaixo Ele faz Assim Não Ele é De fora A fora Igual Tirei Todo o Cape Lá De dentro Dele Ficou Na lata Crua Aqui Tinha uns Pontinhos De ferrujo Uns furos Já tampei Aqui Também Tinha Foi Tampado Dá uma olhada No acabamento Aqui Galera Do pé De coluna Sem aquele Toletão De solda Que aí Não precisa Encher De massa Nem nada Aqui É só Uma Massinha Bem fininha Só pra tirar O detalhe Da solda Vendo aí Pede a coluna Bem retinha E agora Eu estou Nessa parte Aqui de cima Ela estava Com o podre Aqui Aí Eu Recortei A peça Daqui Dá uma olhada O podre Que ela tinha Isso daqui É oxidação Só que Quando fura Já apodreceu Demais Se fosse Só oxidação A gente Conseguia Tratar Tá vendo Que quando É só Oxidação Ela não Passa Aqui Pra dentro Mas tem Parte que Ela penetra E fura Aqui Tinha um Furo No meio Já Então Removi Tudo Aqui era Um furo Tá meu dedo Lá atrás Era um Furo Então Então Eu removi Ela E fiz Outra Dá uma olhada Aí Aqui é Garagem 1 Pode Trazer Seu Projeto Que a gente Vamos tirar Todos os Podres Dele Fazer Deixar Ele zero Dá uma olhada Aí Peguei Um pé De coluna Estriguaru Cortei Ele Só Pra usar Esse pedacinho Aqui Que no caso Um pé De coluna Igual a esse Tá vendo Pra poder Ficar Igual Original Com a dobrinha Tá vendo Aí Ele vai Entrar Aqui Vai ser Um Um Enxertinho Aqui Dá uma olhada Aí galera É Vendo Aí Profissa Ó É isso Aí ó Garagem 1001 Aqui é assim Não passa Por cima Do Beorão Aqui nós Vamos Resolvendo Beleza Então Tá aí Ó Vou terminar De soldar Ele aqui Agora Só pra Não perder Esse processo Aí Já foi Todo limpo Lá Lixado Por dentro Já cortei A chapinha Certinha Agora eu venho Pontiando ela Aqui Beleza Aqui no painel Também Tinha Dois Trincados Aqui Dois Rachados De cada lado Já soldei Ele também Os dois lados Tá soldado Rebati aqui Em cima Ó Ela tá saindo Vou finalizar Essa parte Aqui de cima Aqui E já volto Beleza Aí galera Dando continuação Aqui com Fusca vermelho Conforme vocês Verem aí Fizemos toda A fumaria Que tinha que ser Feita Trocamos Saia traseira Completa Tá vendo O acabamentinho Que nós faz Aí Tudo bem presinho Tudo ponteado No padrão Original Tá vendo Aqui nós faz Os furinhos Com as brocas Tudo bonitinho Vem ponteando No padrão Original Sem furo Nenhum Um ponto Atrás do outro Pra não ficar Com brecha Não ficar Frágil Sem emenda Em cima De lata Nem nada Tá vendo Tudo pra ficar No padrãozinho Que vocês Conhecem Que a gente faz Esse daqui É um Fusca Se eu não me engano É um Fusca 72 Ou é 73 Isso É 73 Veio só pra nós Estar fazendo A funilaria Tá vendo Troquei o fundo Dessa caixa Que nem eu mostrei O carro tava de lado Trocamos Daqui Pra trás Deixa eu ver Daqui pra frente Tem um emendinho Aqui Tem um emenda Aqui E trocamos Daqui pra frente Beleza Pezinho de coluna Foi feito Essas portas aqui Galera É aquelas Aquelas portas Que tava ruim Tinha mostrado Pra vocês Que nós não Iam tá fazendo Ela Que esse carro Veio de uma oficina O responsável Da oficina Mandou pra nós Tá fazendo Essa funilaria Pra voltar Pra lá E dar continuação Como ele é O responsável Pelo carro Ele tinha falado Pra mim Que ia trocar Tinha até comentado Com vocês Que ia vir Duas portas Novas Porém Acabou não Trocando Por N motivos Que não foi Combinado isso Com o cliente Como não foi Eu que peguei Direto com o cliente Eu tenho que fazer Que a pessoa Me passou Pra ser feito Então Fiz o que eu pude Nas portas Tinha um emenda Que era aberto Fechei Aqui Ela veio aberta Pra mim Fechei Rebati ela Certo Esse lado aqui Foi trocado O pé de coluna Completo Tá aí No vídeo Também Aqui dentro Rebati o painelzinho Do som Também Tinha um emenda Aqui ó Tá vendo aqui Ó Quadradinha Peguei um pé De coluna Fiz Pra aproveitar O furinho aqui Ficar original Depois de pintado Fiz o recorte Implantei Ele aqui O pé de coluna Do lado de lá Que tá escuro Aqui Não dá pra ver Fizemos o reparo Também Repuxei Tá vendo As marcas Aqui Repuxamos Passei Um ferrox Nela Olha aqui A funilaria Feita por dentro Os furos Batendo Tudo certinho Nenhum Fora Aqui Tinha uns furinhos Nessa caixa Tampei Esse carro Aqui galera Tem um problema De chassi O cara Que fez o chassi Dele Olha o que Que ele fez Essa lata Do assoalho Era pra ser Soldado Aqui Tem dois Dedos De Diferencia Então quando você Aperta aqui Esse parafuso As portas Não fecham As portas Ficam agarrando Embaixo Como eu não fiz Nada de chassi Desse carro Não fui combinado Nada Estou fazendo Só a funilaria Da carroceria Chegando lá Na oficina Eduardo Arrume Esse chassi Aí Porque vai ter Que tirar O estresse Dele todinho Ele está todo estressado Não é não Gui A frente Vamos lá Para a outra parte Pé de coluna Fiz Está vendo Fiz um encheitão Olha aqui O pessoal Sempre mata Essa coluna Aqui Essa dobra Está vendo É uma dobra Original Depois aqui De calafetado Ninguém fala Que foi feito Foi trocado Daqui para baixo Olha só Daqui para baixo Foi trocado E você Não vê Não é aquele Pé de coluna Que vem aqui E entra E some Bom É o trampinho Que vocês estão Acostumados a ver Está vendo A gente não passa Por cima de nada Eu frisei bem Para ele Dessas portas Que eu não dou garantia Depois da preparação Como Vou mostrar Até para vocês Aqui Dá uma olhada Por mais que você Trate Tudo mais Isso daqui A água Desce aqui Da porta Desce para aqui Desce para aqui Lá foi feito Um remendo Aqui Esse também Foi feito Então a água Fica parando Aí o que acontece Estraga Se já estragou A porta original Imagina se não vai estragar Depois da funilaria Feita Então por mais que você Calafeta Passa fundo O ash prime Daqui seis Mês Um ano Ela vai estar pipocando Mas Foi avisado A gente avisa tudo Fiz o que deu Para ser feito E é isso daí O capo passava Um pouco aqui Para fora Tinha uma brecha De um dedo Aí Corrigimos Puxamos a frente Aqui de volta Para o lugar dela Esticamos Colocamos ela No nível Certinho Agora você Confere o alinhamento Aqui Ela não passa mais Os dois lados Igual Como a gente Mexe bastante Com fusca A gente já tem Mais alinhada De como De como resolver Então nem esquenta A cabeça Já tem A fórmula Beleza galera Certo Gui Certo Mais um vídeo Finalizando Mais uma funilaria Feita Vai ser entrega A gente Amanhã O responsável Pelo carro Vem buscar Nós vamos Estar fazendo A entrega Para ele O Guilherme Faz mais alguma Filmagem Subindo no guincho E é isso E é isso Segundo vídeo Do canal Desse ano O pessoal Está vindo Se inscrevendo A agradecer A todos vocês O canal Está indo Já bem Bem para longe Pessoal de Manaus Já viu Minas Gerais Rio de Janeiro O cara O cara lá Do Iraque Falou comigo No Instagram Essa semana Te mostrei O cara Falou As palavras Que eu Fiquei Marinho Entendi Foi nada O cara vai Se jogar Uma granada É nada Nós temos que Agradecer Todos vocês Porque É isso Daí Que motiva Nós A estar Filmando Certo Então Quem gostou Do vídeo Que não é Inscrito Se inscreva No canal Se gostou Deixa seu like Compartilha Se tem alguma Crítica Deixa seu comentário O que a gente Pode mudar E evoluir Estamos aí Para melhorar E tem Bastante Novidades Para sair Aí Ó Próximo 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 Próximo